Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui na nossa série de Far Cry Primal. Olha só, pessoal, hoje a gente vai fazer essa missão aqui, tá? Com o Oga, que é o confeccionador, e ele quer que a gente recupere alguns pedaços de totem, tá? Então, vai eu aqui e quem? Olha só quem vai, velho. O tigre, dente de sabre, sangue de não sei o que, velho. Deixa eu ver o nome dele bem certinho. Dente de sabre, presa de sangue, é esse mesmo. É o mais forte, né, gente? Então, vamos lá, porque hoje eu tô bem confiável, hein? Esse bicho aqui é muito rápido até pra gente se locomover, ó. Ah, mas vem então. Corre, vacilo, corre mesmo. Acho que era uma pantera negra, né, gente? Enfim, correu? Correu, né? Vamos ver, velho, porque agora não temos mais nada, né, gente? Ai, caraca, vai morrer o tigre. Não morreu. Se ele leva uma queda muito grande, ele acaba falecendo, né, gente? Então, vamos com cuidado aqui. Que não é porque o bicho é forte que a gente vai vacilando também, né? Ok, pessoal, é por aqui. Nossa, o que aconteceu ali, velho? E eu preciso pegar muito... Muita madeira, né, pessoal? Madeira tá fazendo falta pra mim. Ah, que isso, velho? Vai lá, vai lá, mano. Destrói. Destrói o coitadinho. Enquanto eu vou pro meu objetivo, vou aproveitar e eu vou colher essas folhas vermelhas, velho. Ah, eu tenho que identificar os saqueadores de totem, tá? Vamos lá. Só vou pegar um pouquinho de madeira, galera, porque realmente eu estou precisando. Isso aqui é muito importante pra fazer as coisas mais básicas e mais úteis. Vamos lá. Vamos identificar toda essa galera, ó. Tem um ali. Ok. Aquele ali não vale a pena matar, né, gente? O que é esses redondinhos aí, gente? Tem que ser mais fortes, né? Será que é só esses? Ah, são esses aqui, os saqueadores, velho. Saquei, saquei. Toma, vacilo. Cara, essa coruja é muito forte. Beleza, galera. Sendo assim, o que eu posso fazer aqui é chamar essa pantera só pra pegar aquele cara ali, ó. Ih, velho. Ela não entendeu muito bem o comando, né? Não, calma, calma, calma. Calma, calma. Pega só esse. Rapaz, ele me viu. Boa. E o maluco vindo aqui, velho. Tá, agora eu já posso chamar o outro, velho. Vamos lá, dentista, abre. Vem aqui, velho. Pega esse, por favor. Obrigado. Deixa eu pegar a lança. Nossa senhora, o que que é isso, velho? Já era, hein? Tem um ali, ó, velho. Pega aquele lá, ó. Depois eu venho revistar, galera. Sai fora com essa bomba, velho. Sai fora, maluco. Boa. Ok. Tem mais saqueadores por aqui, né? Tem um que correu, eu acho. Tá lá em cima, ó. Tem um que tá aqui em cima. Boa. Vai pegar ele enquanto eu já revisto esses aqui, ó. Orelha do Totten. Tem um aqui atrás, beleza. O que mais que tem? Folha verde. Tem nada nisso daí. Mano, acho que eu saquei o cara errado, né? Era esse, ó. Epa, epa, epa. Nossa senhora, velho. Que isso, hein? Adeus, maluco. Tem mais um vindo, ó. Ui! Susto, mano. Ai, caraca. Beleza, galera. Só saquear aquilo ali. Que ele vai ter mais um pedaço do Totten e já era, né? Uma missão que era pra ser difícil por conta da área. Só se for, né? Ah, meu Deus do céu. Vé, se não vem tritar comigo não, Leon. Ui! Vai me pegar, gente. Ah, vai, né? Só que não. Dente de sabre, presa de sangue, chegou na área. Faleceu. Vou pegar a pele desse miserável aqui, gente. É o leão das cavernas, né? Beleza. Vale a pena porque às vezes eu preciso, né? Vou ter que voltar aqui. Beleza, galera. Agora a gente vai subir. Porque só falta revistar mais um maluco que o dente de sabre matou, né? Ah, tem uns caras lá em cima, mas... Ah, ele tá vivo ainda, velho. Caraca, velho. Achei que tava morto já. Esse é o tal do malandrão, né, gente? Vamos lá. Não sei se o dente de sabre vai subir aqui. Pula. Ah, vai, né? Pera aí. Preciso marcar os caras antes, velho. Tem um lá em cima. Boa, esse cara é forte, velho. Então vai lá, leão. É, leão. Dente de sabre. Cuidado, hein? Não, tem uns caras aqui, ó. Toma, vacilo. O maluco ali vai fugir, velho. Boa. Agora ele pega, né, velho? Não é possível quem não vai conseguir. Boa. Nossa, velho. Que linda flechada, hein, pessoal? Opa, opa, opa. Nossa, tem muita gente aqui. Na cabeça. Flechada foi essa, hein, por sinal. O maluco por aqui, mas acho que tá lá embaixo, velho. Ih, faleceu, gente. Boa. Faleceu nada. Cura, velho. Carninha, velho. Carninha aqui, ó. Já era. Só tem mais um, velho. Mas eu posso revistar aqui e ir embora agora, né? Já achei as peças de totem. E sem falar que o cara deve tá lá embaixo, velho. Essa que é verdade, hein. O totem perdido concluído essa missão foi moleza, galera. Moleza, hein. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Ó o maluco que tava lá, velho. Será que ele consegue chegar lá? Nossa, quase. Acertou. Não foi nem o meu que matou, velho. Mas o meu vai matar esse leão, hein. Ok, vamos descer lá então, galera. Eu nem vou revistar nada por aqui, velho. Só vou descer, ó. Pula. Ai, não. Caramba. Ô, como que agarra aqui? Boa. Ó. Como desce fácil. Show de bola. Soltar. Vamos esfolar mais esse leão aqui, né, gente. Ué, cadê o leão? O leão morreu ali. Olha ele comendo, velho. Nossa, gente. Que louco isso. E ele tá recuperando vida. Que massa, galera. E sim, hein. Pô, esse daqui é o bichão mesmo, hein, galera. Eu vou dar uma carne aqui pra ele não ficar sofrendo. E vamos para a próxima missão, galera. Que agora eu tô de boa com esse maluco aqui do meu lado. Bom, eu tava aqui, né. Eu tenho várias missões aqui nesse sentido. Essa daqui é uma missão muito difícil. Muito XP, né. Eu ganho. Mas eu quero fazer essa missão aqui, que é do Karush, tá. Então, vamos lá. Junte-se a ele a luta contra o seu nêmesis, o Dan. É uma missão semi-difícil, né, galera. O problema aqui é apenas o seguinte. A região é bem fria. Ou seja, é meio complicado. Mas de boa. Vamos lá. Eu acho que eu posso aguentar até 10 minutos nessas regiões. E eu quero ver se eu não posso confeccionar uma roupa melhor pra frio. Ah, eu preciso de pele de lobo branco e pele de yaki. É meio difícil, né, galera. É meio difícil. Tá, eu já marquei lá. Não. Vou marcar aqui. E vamos lá, velho. Eu vou tentar subir no maluco aqui pra gente tentar ir mais rápido. Vamos que vamos. O problema é que, ó. Esse é o problema, né. Ele meio que trava em algumas coisas. Mas é isso aí. Vamos lá. Com certeza vai bem mais rápido, né, gente. Sem... Que isso, velho. Ô, louco, hein. Sem falar que eu acho que os animais nem me atacam quando vê eu montado aqui, né. Ó, ataquei o maluco aqui sem querer. Ih, ele não sobe aqui, velho. Beleza. Dei a volta. 500 pés. Ó o salto dele, velho. O salto dele é muito épico também. Sai daí, ô vacilão. Se eu vou matar aqui, já vou passar vazado, galera. Ah, não. Não era pra cair, mano. Tá. De qualquer forma, tem um aqui. Acender lança, não agora, né. Vamos, cara. Não posso ficar me perdendo aqui nesses caminhos. Boa. É aqui, ó. Vamos lá, hein. Cara, é muito divertido isso, galera. E ir montado no bichano aqui, ó. A orelha dele sangrando, velho. Nossa, os mamutes aí, velho. Eu não quero briga com mamute, velho. Os mamutes são meus amigos. Tá. Esse yakiharu, esse lobo branco. Olha. O que que é isso? Ah, corre mesmo. Corre mesmo. Não gosto quando os animais fogem, gente. Eu gosto de caçá-los. Mas, enfim. Esse yakiharu, como eu tava falando, e o lobo branco são animais, acho que, tipicamente da neve, galera. Por isso que o couro deles não é protegendo do frio. Nossa, que isso, velho. É uma pancada. Olha isso. Caraca, mano. Morte montada. Show de bola. Vocês viram como o bicho agarra no pescoço, velho? Que louco. Tá. O frio ali, aparentemente, está tranquilo, até. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que eu teria que subir nessa montanha. Eu posso dar a volta por aqui, né? É o que eu vou tentar fazer, galera. Não é tão fácil chegar lá, não. Ó, não sobe. É, vou ter que dar a volta ali. É, não é tão longo esse caminho, não. Nossa, que que é isso, velho. Olha. Isso, morde no pescoço mesmo, velho. Já era, hein? Tem um maluco aqui, ó. Tá com medo? Nossa, já era. Vai, mata, mano. Demora demais pra me matar. Que loucura. Mas é aqui, galera. Vamos que vamos, hein? Tem um cara vindo pra cá, inclusive, ó. Ah, não. É um animal, né? Tão correndo, né? Olho por olho, galera. É isso aí. Tá. Ui, susto, velho. Tem alguém espantando eles. Ah, é você? Valeceu. Esfola ele. Beleza. Alcança o Karush na caverna de Mog. Onde que é essa caverna, velho? É ali? E a grande pergunta é como que eu chego lá, velho. Já sei, deve ser aqui, ó. E era mesmo, hein? Tá, galera. Vamos lá. Vou colocar fogo aqui porque tá meio escuro. Opa, tá rolando tretas aqui, hein? Que isso, mano? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meusatro, Ostara. E vai jáudata Mog matambalsam. Mog supima, Ostara. Lá onde é, Roshtar? Nossa, Guzman, precisamos de a vida. Bem-vindo, Nair Garrosh. Eu vou te matar. Que estranho, gente. Eita, peraí, peraí. Vai lá, velho. Pegue esse maluco aí. Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Vou atear fogo aqui. Abre aí o vacilo. Eu acho que eu tô até acertando essas flechas nele, hein, galera. Não se duvidar. Ok. Só esperar o cara vir, velho. Velho, eu achei que o leão tava aqui. O dente de sabre tava aqui. Deu as folhas verdes para a Karush. Boa. Vamos lá. Ai, ai. Você é o meu. Ih, rapaz. Que anteceu aqui, gente. Que isso, galera? Que isso, velho. Esses caras aqui são muito fortes. Boa. Vai lá, fera. Nossa, mano. Tá aqui em cima, velho. Calma lá, calma lá. Parece que tá tudo tranquilo. Por enquanto. Olha, esse cara indo na frente, galera. Boa. Vamos lá, velho. O que seria de mim se não fosse o dente de sabre, hein? É, vou aproveitar. Eu vou ver o que tem nessas bolsas, né? Folha verde. Nossa. Na frente ali tá feia a coisa, velho. Vai lá, leão. Leão. Eu chamo ele de leão, né, gente? Não tem nada a ver com o leão. Lá em cima, ó. Uhul. Pinha aí. Opa, quebrei a sua máscara, né? Ô, vacilo. Boa. Boa. Ataca. É isso aí. Ok. Boa, garoto. Tem um por aqui, não tem, não? Vai lá. Nossa, errei. Eu tiro na cabeça que ia acertar nele, velho. Já era, né? Cancela a flecha. É nóis, velho. É nóis, velho. Que ataque foi esse, hein, gente? Tá. Eu tenho que ir descendo, galera. Vai vir... Pera aí. Antes de eu continuar. Vamos curar a fera, né, galera? Esse é o principal. Fugiu do acampamento. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Quem tá nos levando embora aqui é... É o Dente de Sabre. Se eu abandonar ele aqui, velho. Afagar, gente. Ei, não é pra montar, não, velho. Não gosto de jogar montado, velho. Caruxa, sai daí, velho. Sai daí, velho. Boa, garoto. Boa. Toma. 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 Boa, boa, boa. É isso aí. Tudo tranquilo por enquanto, hein? Uh, mais ou menos, né? Tá difícil, mano. Conseguimos, hein? Toma, palhação. Fica de graça. Boa, galera. Missão cumprida, eu acho, né? Ah, olho por olho. Boa, hein? Conseguimos o Caruxa de volta, hein? Olho por olho, literalmente, né? Porque o cara não tem um olho. Será que era isso? Mais uma habilidade, galera. Vamos ver. Essa daqui é interessante. 65 segundos, mas não vai mudar muita coisa. Eu tenho dois pontos. Eu precisava de mais, velho. Domar férias astutas. Ratéis. Nocaute com fragmento. Nocaute com revista. Correr agachado. Correr agachado é interessante, né? De fato. Tá. Vamos esperar, né, gente? Vamos esperar pra gastar esses pontos aí, porque nem eu sei o que eu quero, né? Enfim, missão de caverna. O índia sussurra histórias dessa caverna perdida. Tá. É aqui perto, mas eu acho que agora não, né, gente? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Alguma missão mais elaborada e tal. Tem essa daqui, galera. Essa daqui é interessante. Eu vou pegar, então, esse ponto. Essa fogueira, na verdade. E vou partir pra lá, tá, pessoal? Não faço ideia do que me espera por lá. Isso que vai ser o legal, né? Vamos ver se eu tenho suprimentos aqui. Onde é que eu tenho, velho? Ok. Olha aqui. Aí sim, velho. Começou a aparecer coisas interessantes. O que era isso? Argila do Norte. Pedra do Sul. Opa. Pele que é bom não aparece nada, né? Ok, galera. Vamos que vamos. Eu vou vir, então, nesse sentido. Beleza? Será que eu vou montado? Eu vou montado, galera. Acho que vai mais rápido, né? Vamos lá. 600 metros. É nóis. É uns rinocerontes aí, velho. É, não. Nem vou mexer com eles, não, velho. Deixa eu pra lá. Não vale a pena, não, galera. Olha os macaquinhos. Atropelei os bichinhos, coitado. Vamos que vamos. É, realmente, em linha reta é muito mais rápido, velho. O problema é quando tem essas paradas de subir e descer aí, que o dente de sabre não fica muito bem na fita, né? É isso aí. Vamos lá. Opa. Tinha alguma coisa brava ali por ali, hein? Beleza? Tem um riozinho aqui. Atravessa na moralzinha aí. Vamos continuar. É subindo. Eu já percebi isso, né? Você tem que achar um ponto bacana pra eu poder subir agora. A gente já tá praticamente aqui. Será que aqui sobe? Eu acho que sim. Vou aproveitar e pegar umas folhas aqui, gente. A folha vermelha é muito interessante porque ela revive os animais, né? A folha verde é pra cura. Eita, tem algum bicho que vai me atacar, velho. Toma, vacilão. Vacilão. O cara morreu com uma lança? Ô, louco, hein? Era uma onça pintada, galera. Ninguém mandou vir pra cima, né? Aqui não tem essa não, rapaz. Boa. Vamos subir, então. Ó, tinha mais um malandrão querendo me pegar ali embaixo, velho. Ok. Vamos subir. Cara, que tenso isso daqui, hein? A escuridão tá de noite. Não é muito legal sair de noite, né? Por causa dos perigos aqui da floresta. Mas vamos aí. Agora eu vou andando mesmo. Ah, eita porra, né? Tinha um porquinho ali. Tá, aqui vai ser mais complicado de subir, né? Não, é nada aqui, ó. Já era, né? Boa, garoto. Ué? Não foi a paradinha. Agora vai, hein? Boa, garoto. É nóis, pessoal. Praticamente chegamos aqui já. Beleza. Acampamento de Windia Maita. Vamos ver qual é que é dessa missão, velho. Ah, você tá levando um corridão aí, mano. Ah, caí. Tô preso aqui, velho. Boa. Voando como um pássaro. Ajude o Urk a aprender a voar. Que missão é essa, gente? Tem que ajudar o cara a aprender a voar, velho? Como assim? Uh, ué? Vinhya! Como você sabe? Quem está nada? Quem está nada? Vinhya! Quem está nada, Vupahosikon? Quem está nada? Quem está nada? Qua patash wala deus deus. Urki san patra. Patra. Oh, san pu paus san patra. Ta, ta pu pu da quala, ta pu pu da quala. Urki sa qui, urki sa qui ha patra da ha. Ta urki patash. Ta urki patash. Oh, 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 urki sa qui ha patra da ha. Ta urki patash. Ta urki patash. O cara é o tal do locão, galera. No mínimo, vou ter que pegar um monte de pena, velho. Caça esses folhas animais para urki. O cara é bizarro, hein, galera. Que que é isso, velho? O cara quer voar, galera. Me ajuda aí. Tá. Fogueira de retorno. É nóis. Vamos descer aqui mesmo. Caraca, agora levei um dano. Violento aqui, gente. Entortei o dedo, né? Ô, louco. Ah, o maluco me viu ali. Vai lá, faz favor. Tô me curando aqui. Pássaro das neves, tartaruga, corvo, peixe mordida. Opa, opa, opa. Ah, mano, esses caras tão me enchendo o saco, gente. Que loucura, velho. Pega ele lá. Pega os dois aí. Tem um pássaro ali já, gente. Ah, não. Que saco, mano. Onde que tá o outro, velho? Tá difícil aí, ô... Dentinho sabre. Ó, minha caça ali, ó. Opa. Não, na verdade, aquilo lá não é um corvo. Aquilo lá é um... Sei lá que é aquilo, né, gente. Acho que era um... Uma... Esqueci, não. Uma onça pintada. De qualquer forma, né? Vou ter que achar os bichos por aqui. Ok. Tá, chega de dar carne pra ele. Ok, galera. Vamos ver. Visão de caçador. Peixe tem ali. O que é aquilo ali, velho? Vou mandar ele matar, galera. Porque esse bicho pode atrapalhar a gente, né? Tá, esse peixe eu vou ter que pegar. Peguei. Acertou. Vamos lá, então. Uou! Eu vou ser atacado aqui, com certeza, né? Mas, de boa. É só um, né? Boa, garoto. É nóis, hein? Tá vindo atrás de mim. Ai, meu Deus. Olha o mapa ali, gente. Ih, aqui não sai. Ferrou, velho. Ferrou. Beleza. Agora eu preciso de... Corvo, tartaruga e pássaro das neves. Tem tudo nessa região, ao que me parece. Vai dar festa lá. Estou caçando. No tartaruga é muito fácil achar, galera. Às vezes, olhando no chão, a gente acha. Mas, como está de noite, está mais difícil. Tá, mas vamos lá. Pássaro das neves eu já vi ali, né? Os caras acabaram espantando ele. Mas, naquela ilha deve ter... Hum... Nossa, imagina se eu acerto, velho. Nossa. Que isso, hein, galera? Eu sou muito bom, hein? Na moral, a mira foi insana. Olha o peixe mordido aqui, né? Não vem. Sai fora, rapaz. Deu bicho que eu matei. Ué. Ué, 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 ué. Tá aqui. Boa, metade do objetivo a gente já cumpriu. Preciso de tartaruga e peixe mordido... E corvo. Tartaruga e corvo. Isso aqui, né? Isso aqui eu já tenho, né? Corvo. Onde que vai ter um corvo? Tartaruga, galera, ali, ó. Tem bastante, até. Nossa, em cima do peixe eu caí, velho. Vai me atacar. Cadê as tartarugas que estavam aqui? Correram? Sério? Não, né? Olha, se encolheu, velho. Achou. Boa. Pegaram o casco da tartaruga. É nóis. Vou até ir pegar mais, velho. Vai que eu preciso. Sei lá, né? Oh, tá escondido aí também? Ih, rapaz. Isso aqui também é difícil, hein? É. Não deu. Tá, agora eu preciso do corvo, velho. O corvo vai ser... Implicado, porque até agora eu não vi nenhum. Ah, a cabeça dela tá aqui, ó. Já era. Tava atirando no rabo dela, galera. Por isso que eu não tava pegando. Beleza, pessoal. Só precisamos do corvo agora. Mais uma, velho. Mas aí já peguei, não peguei, não? Não. Boa. Beleza. Corvo, onde você se esconde? O corvo, galera. Eu acho que ele anda em bando. Não tenho certeza, mas eu acho. Galera, o corvo é esse bicho que fica voando. Agora que eu percebi, tá? Então a gente vai ter que acertar uma flecha nele no ar, velho. Que é muito difícil. Vamos tentar, né? Ai, caramba, velho. Tem que ser muito ninja aqui, galera. Olha isso. Na lança nunca que eu vou conseguir, né? Vou fazer mais flechas. Eu tô ferrado, velho. Olha o tanto de flecha que eu vou usar aqui. Pior que ele não é atraído por nada, esse bicho, gente. Joguei uma isca ali, mas provavelmente ele não vai me pegar, né? Não tem nenhum cadáver por perto. Vou ter que tentar chegar um pouquinho mais próximo deles. Estão descendo lá pra baixo. De longe é impossível, gente. Na moral, hein? Ó, tem um lá, ó. Vou tentar ir lá, né, galera? Já amanheceu. Não, isso aqui não é um corvo, não. Matei. Será que era um corvo ou não? Ah, não era, velho. Ah, é sim. É um corvo, galera. Boa. Olha a cara desse corvo, velho. Que bicho mais feio, gente. Beleza, vamos lá, galera. Vou entregar tudo isso aqui pro malucão. E é nóis, hein? Aproveitar e vou chamar o Dente de Sabre aqui pra ficar com a gente. Ih, vamos que vamos, hein? Ih, é lá em cima que eu tenho que ir. Eu nem lembro por onde que a gente vai. Eu acho que é... Será que é por aqui? Não sei. Não me lembro. Acho que dá pra ir por aqui, sim. Ah, dá. Maravilha, hein, galera? Depois de muito tempo a gente conseguiu e é nóis, hein? Eita. Vamos que vamos. Tá, aqui a gente desce do lobo. Vai de a pé. Ok. O maluco tava com um monte de pato ali, velho. Que isso? Ah, meu Deus do céu. Duas pães. Duas pães. Ah, eu quero assistir, mano. O que é isso, velho? Ah, eu tenho que ir lá embaixo assistir, gente. Eu vou ver alguém, né? Se espatifando. É isso que eu vou ver, velho. Então vamos lá. Vamos lá que eu também tô curioso pra isso, galera. Será que vai dar pra ver bem daqui? Acho que vai, né? Vai lá. Agora vai, hein? Foi! Que missão foi essa, velho? Que missão foi essa, gente? Voando como um pássaro. Ó, a mim se patifei aqui também. Tá. Cadê ele, gente? Aproveita e mata as galinhas, hein, mano? Boa. Vamos pegar apenas aqui, né? Ele não tá morto, né, gente? Ele tá aqui no meio. Eita, velho. Que susto. Ei. Ô, maluco, sai daí, velho. É, galera. Ele vai ficar aí até não sei quando, né? Enfim, pessoal. Acho que essa daí foi uma missão aleatória. Não entendi mais nada. Mas, de qualquer forma, pessoal. Vem se tornando esse vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esquece do like do favorito. Um grande abraço a todos. Valeu e fui!